Olha só, deixa eu ver aqui, Cariucho e Lucas, o que aconteceu ontem? A treta começou porque o Lucas foi defender a Jaqueline com dois L's contra o Laranjinha. O Laranjinha começou a fazer umas perguntas pra ela e tal, e aí ele meio que falou de MC e tal, ela não, não tem cara de MC, começou uma leve discussão ali com o Laranjinha e a Jaque, e o Lucas foi defender. Quando ele foi defender, Cariucho ficou pistola grandona, levantou e mandou X9, leve trás, moleque, vagabundo. Sou letrô ainda, vagabundo. E aí o Lucas disse que a Cariucho é muito mal educada, botou a mãozinha na cintura e pá, tá, 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 tá. Aquela mãozinha da cintura foi engraçada. E ficou os dois aqui, ó, pá, 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 pá. E aí, nesse meio tempo ali, o bonde dos cria ficou ali na contenção, tipo, vamos ver o que ele vai fazer, Laranjinha meio que foi um pouco pra cima, a Lili Nobre também foi um pouco pra cima, falou, não, sempre foi X9 mesmo. Porque o que eles são irritados? Lá no começo, vocês lembram aquela treta da Xerazade com a... Com a Simeone. Essa treta aconteceu porque o Lucas foi dizer pra Raquel que as meninas tinham pegado mal com a fala dela. E no começo do jogo ele tava junto com as meninas, então elas ficaram, ué, você tá com a gente, mas você tá fazendo fofoca daqui pra lá? Sim, leve trás total, né? E aí os caras também falaram, pô, a gente olha pro cara, ele abaixa o olho, ele não quer ter contato visual, ele tá querendo se isolar, tá se fazendo de coitado e tal. Tem até uma cena muito boa ontem que a Nádia vai pra casa da árvore, sozinho ele, já tá lá deitado. Aí tá todo mundo, olha ele. Ele queria fazer, os dois estavam querendo fazer a mesma coisa, no final ficou os dois juntos. Então aí rolou essa treta ali. Fazendo um DT. Diz a Cariúcha que ele pegou um copo d'água que ele ia tacar nela. Ele pegou? Falou que ele tava com um copo d'água, falou, viu, ele ia tacar em minha. E aí falaram, não, se ele pegar ele vai jogar cocô na mala dele, vamos olhar a cama dele, papapá e tal. Aí eu vi isso, rapaz. Aí o que aconteceu? Assim que acabou essa treta, já começou uma outra. Por quê? O Tomzão, que é o grandão lá, foi tirar essa situação com o Lucas. Tipo, pô, como você tá falando? As mulheres são mais fofoqueiras, os homens tem que ser papo reto. Aí a Cheira estava na sua cama e levantou pistola e falou, é o seguinte, tem foto aí da Cheira? Bota pra nós, pra quem perdeu essa cena. É muito desagradável, Cheira, né? Cheira? Tipo assim, não combina com ela o nariz, ela tem um nariz lindo. Cheirazade? É, é de Cheirazade. Cheirazade. Eu sei. O Lucas Carilho oficializou o Cheirazade. Mas não é bonito, né? Tipo assim, não é bonito. Mas não, o outro também não é bonito. Mas quem colocou a Cheira foi a Márcia Furno. É, Márcia Furno, você resolveu o Cheirazade. Não, My Foods e isso aí, não, todos os dois são feios, né? Todos os dois. Aí a Cheira falou assim, não, mas o que que é isso? Tá falando que homem não fofoca, então você tá chamando mulher de fofoqueira? Aí começou um bate... Não, não falei isso, não, você falou isso, você tá sendo sexista. Aí esse vídeo é muito bom, porque esse vídeo acontece tanta coisa, que é a Raquel brigando, o Tomzão gritando, a Carilho te perguntando, quem que é sexista? Aí vem a Márcia Furno lá do fundo, senta no colo do Black e fala, é, legal, cheiroso. Tá muito bom. E aí o Tomzão exaltou ali a voz com a Cheira Azade, ficou numa trocação, até ele chegar a pedir desculpa. E aí a Carilho também tentou dar uma entrada na treta ali e falou, é, a Cheira ela é sensitiva e tal, não sei o que. Mas entre nós, a Raquel, 50 anos, cara, tá linda, né? É maravilhosa. Poxa vida, a pele dela. Não diria nunca que ela tenha 50 anos. Quem diz, né? Incrível. Ela é a segunda mais velha, né? Eu acho que ela... Acho que a Márcia é a primeira, né? A Márcia é a primeira, ela é a segunda, há 50 anos. Aí, por causa dessa treta, Jenny, é, Cheira e Tomzão foram lá pra sala conversar. Ah, o que aconteceu, não sei o que. Aí tem outro vídeo maravilhoso que eu tutei ontem, que é, o Laranjinha falou, pô, mas você falou que você não seria dos criados. É lógico, eu não sou uma cria. Essa é muito boa. Se a Cheira Azade era cria ou não era cria. Aí estão ali conversando, aí ela faz o seguinte comentário, ela fala, é, inclusive, a Jenny e a Cariúcha estavam se matando, aí esses dias já estão amigas de novo, né? Porque a Jenny foi contar as fofocas lá da galera pros criados. E aí a Lili, esquecida do churrasco, ouviu esse pedaço e foi lá fora fazer... Tá vendo? Platinha também faz. Aonde? Na varanda de Luísa, Biel. Cortar a pizza, né? Cortar a pizza é a fofoca, cortar a pizza. Ela chegou e falou assim, então, tá falando lá bem... É a nova expressão que eu inventei agora. Cortar a pizza? É, tipo assim, cortar a pizza tinha que começar a fofocar, ele corta uma pizza aqui, dá um pedacinho... Ah, uma leitona pra um, uma bordinha pra outro... Não, só a pizza mesmo, não inventa tanto não. Não vai confundir, né? Não vai confundir, pô. E aí, ó, a Raquel tá ali falando, não, porque o embate baixíssimo que teve das duas, Jenny e Cariúcha, agora as duas já estão de boa. Aí a Jenny já pistolou, levantou e falou, vou tirar a satisfação com ela. E aí, é legal que as outras tudo levantam, né? Aí a Cariúcha, ela é abusada, né? Vamos lá falar com ela. Por todo mundo lá atrás da Raquel. Aí a Jenny já chegou pistola. Eu voltei a falar com você de boa e agora você tá botando meu nome na reta. Aí a Raquel mandou, mas minha filha, qual o problema? Eu não sou a sua filha. Eu acho que ela complementaria se não fosse o processo aí. Falaria de quem que ela é filha, mas não é mais. Raquel, naquela treta com a Simeone, eu fui defender aquela ali. Aí apontou pra ela. Ela já ficou pistola, começou ali uma trocação, só que eu acho que a Raquel entendeu, tipo, Cara, não vou perder meu tempo com você. Ela mandou, fala com a minha mão aqui. Tipo, você quer fazer VT? Não tô afim. E a Jenny continuou correndo atrás dela, tentando. E a Jenny ficou caçando essa treta. E aí, esses foram os acontecimentos da madrugada. E aí rolou, a Xerazade botou o Tomzão na parede. E ela ficou assim, ontem eu fui dormir de madrugada e vi pelo menos umas duas horas dela ali. Não, porque vocês são um grupo, porque é injusto, vocês são em maioria. E a gente não é nada, só um peixinho pequeno, tal, 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 tal. Tem um sentido, mas assim, ela tá instigando, né, esse assunto. O que vocês estão achando desse comportamento? E ele falou o quê? Que eles estão com medo dela. Aí ela fala, mas eu sozinha consigo atingir um grupo todo. Aí falou que sim. Assim, eu acho que você também tem que ficar, tipo assim, tá muito feliz porque ela levantou a fazenda, né? Uma pessoa que tem um trabalho tão grande, valorizou também os ex-fazendas, deu uma credibilidade maior. Eu acho isso muito bacana dela estar lá. Xerazade? É, pra vocês também, dá uma credibilidade. É o primeiro grande nome, eu acho, né? É o primeiro grande nome de um real, gente. Ela trabalhou há anos e eu não... De um também, não. De um também, não. Ela é o grande nome da edição. Grande nome da edição. Na baixa não assinou o nosso valor, hein? Que isso? O grande nome dessa edição. Vai pra lá, vai pra lá. Cacau, Oliver, ele é mesmo um bom grande exportador. Teve João Jantadinho, teve Mariana, teve Mirella, MCBEL, teve de férias por mês. A Grazade tá com tudo, mas também, calma lá. Calma lá. Temos um babado agora que as meninas mandaram aqui no grupo. O Sander contou que ele fez xixi no quarto. Mas já? Sander? Nem teve festa, gente. Nem bebeu? Pachaça? Uhum. Fechei na cama. Na cama? Ai, o vídeo na cama. Não sei, não vi o vídeo pra falar, mas... Dormindo, será? Fechei no quarto. Já fez, não foi no quarto? Ah, não, foi no banheiro. É. O do quarto foi ali. Tem tantas coisas que acontecem ali que... Você fez xixi na cama lá, Jáss? Não. Você fez? Não. Não, eu já acordei de outras formas. Sim, imagino. Eu também já acordei animadinha. Uma vez. Mas a cama tava seca? Eu tava sonhando que eu tava fazendo alguma coisa. Alguma coisa assim, mais caliente. Tem sonhos, né? Sonhos eróticos. Aí eu me senti... Eu não sei se eu, né... Se eu dei uma movimentada no edredom. É isso que... Mas eu acho que eu devo ter pegada. Aí eu acordei e falei, meu Deus, eu... Mas pode falar, eu fiquei na minha cama... Acho que na sua cama também tinha isso. Aquela câmera que ficava bem assim aqui. Não, mas esse meu sonho foi lá na Baia. Que é pior ainda. Eu tava na cama de cima ainda. Eu sei que eu tava fazendo aquilo que a gente tava há muito tempo sem fazer. Gente, eu não sei como eu seria. Sou eu com o Lucas, não, né? Com o Lucas, não. Eu não sei como eu seria. Lá? Porque no Powerpoint, eu vou desligar a câmera, né? E mesmo com a câmera ligada, a gente fazia as coisas, então... Mas eu fiquei com medo do dia que eu acordei, assim, que eu falei, caralho, será que eu fiz alguma coisa e a câmera, tipo... Mas você acordou, tipo... Ah, eu tava com a bermuda... Não, é um perigo. Tava, acordei, Sander. Tava, acordei, Sander. Tava, acordei, Sander. Tava, acordei. Obrigado.